E aí pessoal, esclarecedora a entrevista do presidente Romildo Bolzã para os jornalistas Cristiano Monari e André Silva da Zero Hora, que fala de muitos assuntos e alguns que interessam muito o torcedor neste momento. César Cidade Dia, só falando de Grêmio aqui no Youtube, papo de gremista para gremista. Gente, o presidente Romildo Bolzã concedeu uma entrevista, longa entrevista, para a Zero Hora, para o André Silva, para o Cristiano Monari e como sempre esclareceu uma série de situações, uma série de pontos, alguns muito legais que ele esclarece, porque alguns que eram colocados assim como situações, ah, isso não aconteceu, isso aconteceu, o presidente esclarece uma série de situações, inclusive que foram motivos de agressão, aí algumas pessoas que passaram informações, hoje a gente vê que eram verdade, o tempo vai explicando, o tempo ele é o senhor nessas questões. Mas eu quero pegar o ponto, são dois pontos específicos dessa entrevista para compreender e mais do que isso, para projetar o que a gente está falando neste momento. O presidente fala do histórico, de como foi a pandemia, da dificuldade que o clube teve, de como que o clube conseguiu sair, fala da ideia e da projeção de 2021, mas um ponto, um ponto é fundamental para a gente avaliar, que é o planejamento para a próxima temporada dentro do campo. A pergunta é, quando que o Grêmio vai contratar, se é que o Grêmio vai contratar e quando que se faz esse planejamento. E o presidente é definitivo, o planejamento é agora. Se alguém quiser pensar em algum reforço, tem que pensar hoje. Quem deixar para pensar mais tarde, por exemplo, quando terminar o Campeonato Brasileiro, lá no dia 24 de fevereiro, vai perder o mercado. E esse ponto me parece importante, muito importante. Por quê? Porque é agora que a gente vai ver as carências do grupo e principalmente quais os caminhos que o Grêmio vai tomar. Só que é preciso ter muito cuidado nesse momento com essa questão. Por quê? Porque os jogadores estão atuando. Muitos deles, se olharem uma movimentação de mercado de A ou B, de uma posição X, vai dizer o seguinte, eu estou fora. Os caras estão me tirando da linha. Então, os dirigentes vão ter que ter muito, muito, muito cuidado e muita habilidade para tratar desse assunto. Mas já fica evidente, pela fala do presidente, que o Grêmio planeja agora os reforços para o dia, temporada que começa no dia 27 de fevereiro. Então, olha, situação complicada. Esse é um ponto que eu gostei porque entendi a mesma coisa. O Grêmio tinha que partir agora para entender o mercado e ver o que precisa e mais do que isso. E aí entra a habilidade do presidente Romildo, Paulo Luz, o próprio Renato, para tentar conciliar essa questão entendendo como algo importante. Num conteúdo de ontem, eu falei da renovação do Renato. O presidente Romildo fala sobre isso, falando que é tranquilo, que ele não vê nenhum cenário de possibilidade de saída do Renato, que pelo contrário entende isso. Inclusive faz questão de fazer uma relação custo-benefício. Ele diz que o Renato é barato porque trabalha em muitas funções, ele não é só um treinador, ele cuida de muitas áreas. Então o custo-benefício dele é muito barato. Na verdade, o Renato é muito bem remunerado, o Renato tem todo um staff que é construído para ele e por ele, e o presidente Romildo tem uma situação que não parece definitiva. O Renato dá resultado positivo. A gente tem os conflitos em determinados momentos com o Renato, não tenho dúvida disso. Muito a gente se incomodou em algumas posturas do Grêmio, mas o presidente Romildo claramente entrega para o Renato esse processo e remunera muito bem o Renato, e isso ele esclarece também na entrevista. Outro ponto que é muito legal da entrevista, muito legal, é quando ele fala do que aconteceu em Santos. A gente falou muito sobre isso aqui, de que o Grêmio foi muito mal em Santos. E o presidente Romildo faz uma avaliação da eliminação para o Atlético Paranaense, da eliminação para o Flamengo e da eliminação em Santos. Ele junta isso e fala em falta de concentração. Jogadores se perderam um pouco na falta de concentração. Achei muito legal isso, porque foi o que todo mundo falou. E hoje as pessoas agridem quem falou isso. Então que agridam o presidente Romildo. Porque o presidente Romildo fez essa avaliação. Exatamente o que todos fizeram. Todos os críticos das eliminações do Grêmio falaram, o que aconteceu com o Grêmio? Soberba. Falta de concentração. E aí, pau e pau em quem falou. Pau e pau em quem falou. Aí tu vai olhar lá e o presidente Romildo diz, a gente fez uma avaliação que faltou concentração. Os jogadores se perderam na falta de concentração. A história e o tempo, meus amigos, ele te ensina. E muitas vezes, ninguém vai falar sobre isso, vai dizer que é outra frase, que eles gostam de ler o que eles querem ler. Mas, e eu não estou falando das pessoas que convivem e que neste espaço contrapõem, não. Eu estou falando da política do Grêmio. Pessoas que estão claramente agredindo setores em nome, não sei do que, já ouvi alguma história aqui, uma história ali, de que é encomendado isso, que é para agredir. Eu prefiro não acreditar nisso, mas o que eu quero colocar é que o presidente Romildo falou exatamente o que os críticos falavam, ou seja, o diagnóstico de quem vê, muitas vezes, é melhor do que quem gosta de botar a mão na frente e não enxergar. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Obrigado.